Você viu agora a agenda dos outros candidatos ao governo de São Paulo. João Dória, do PSDB, visitou hoje o hospital de base em São José do Rio Preto. O tucano prometeu transformar 88 unidades de saúde em hospitais para garantir atendimento à população. Luiz Marinho, do PT, participou de uma caminhada pelos bairros da Zona Sul de São Paulo e também visitou a cidade de Cerqueira César, região de Abaré. A professora Lisete esteve em Osasco. Ela deu entrevistas a rádios e TVs locais e caminhou pelas ruas do centro da cidade. O candidato Paulo Skaff, do MDB, escolheu Piracicaba para fazer campanha nesta quinta-feira. Ele disse que vai reorganizar o sistema público de saúde do Estado. Rodrigo Tavares, do PRTB, foi pedir votos em Guarulhos. Ele se reuniu com lideranças do partido e apresentou propostas de governo. Marcelo Cândido, do PDT, foi hoje a Suzano. Ele reafirmou que é preciso valorizar o funcionalismo público.